E hoje é dia de lançamento, a Samsung apresenta para o Brasil o novo Galaxy M34 E dessa vez, é, tamo com ele aqui, nessa sacolinha Já temos a caixinha do novo Galaxy M34, lançamento com 5G, mega bateria absurda Processador interessante e carregamento rápido, além de ter uma tela AMOLED de 120Hz E nesse vídeo aqui, você vai ver o meu unboxing, primeiras impressões do novo Galaxy M34 5G Antes de você ver tudo isso e muito mais, já deixa seu like, se inscreve no canal E vamos lá, abrir essa caixinha E vamos lá, pessoal, aqui vocês estão vendo a caixinha do Galaxy M34, né? É um aparelho, sim, de cara 5G Nós vemos aqui já uma prévia do design do dispositivo na sua tela frontal Aqui Samsung, aqui do lado nada, aqui do lado o nome do dispositivo E aqui embaixo nós temos já algumas especificações É um aparelho com 6GB de RAM, 128GB de armazenamento e na cor azul marinho, ok? Esse dispositivo aqui, ele tem um destaque bem legal, tá? Que é a sua bateria, que eu já vou falar para vocês Que vocês sabem que a linha M, ela tem um grande destaque na bateria E vocês vão descobrir nesse vídeo aqui Vamos lá, abrindo aqui embaixo, tiramos um lá Que eu acho que nem vai precisar tirar dos dois lados, mas vamos tirar só para garantir, né? Pronto, abri dos dois lados o Galaxy M34 Vamos tirar aqui da caixa E nós damos de cara aqui já com a tela do dispositivo Vamos desenrolar ele aqui dessa caixinha, desse plastiquinho, na verdade Vamos tirar aqui, colocar ele aqui do lado E ver o que vem dentro da caixa do M34 Então a gente tem aqui, todo o guia rápido, certificado da Anatel E aqui dentro, carregador sim, dentro da caixa Um carregador de 15 watts, como vocês podem ver Uma saída USB-A e a outra provavelmente para USB-C Como a Samsung já tem há anos, né? Anos E aqui, a chavinha Ejetura É uma caixinha aqui bem simples, né? Até pelo material da caixa aqui E esse aparelho, pessoal, eu já tenho que comentar para vocês Que ele é vendido exclusivamente nas lojas online da Samsung, tá? E também em Marketplaces, mas você vai conseguir comprar esse aparelho somente online Eu vou deixar links aqui na descrição se você quiser adquirir o Galaxy M34, tá? E agora vamos ver aqui o design do Galaxy M34, né? Vamos tirar aqui o plastiquinho Olha só, a gente já tem um spoiler aqui do design Olha só Vamos lá, tirando o plástico Olha só Vamos aqui vendo a tela Vamos dar uma passeada por esse design do Galaxy M34 Tela aqui Você já deve estar me perguntando que tipo de tela é essa? Sim, é mais uma tela AMOLED A máxima qualidade da Samsung aí para uma tela E uma tela grande, tá? Mas não tão exagerada Que é uma tela de 6.5 polegadas Além disso, essa telinha aqui, segundo a Samsung Tem taxa de atualização de 120 Hz A gente já vai ligar o aparelho aqui Vamos dar uma olhada Aqui do lado nós temos gaveta de chip Vamos ver o que a gente tem nessa gavetinha Já tiramos aqui rapidamente Vamos tirar Olha só Temos aqui entrada para um chip E entrada para dois chips Ou um cartão de memória Então você pode colocar dois chips Ou um chip e um cartão de memória Aqui no Galaxy M34, beleza? Embaixo aqui nós temos sim Entrada para fone de ouvido Para os adeptos aí A entrada de fone de ouvido Temos sim a entradinha aqui Temos aqui saída USB-C Saída de som Temos aqui do outro lado Botão de volume Que também é o desbloqueio de digital Do Galaxy M34 E também aqui os botões de volume Em cima mais o microfone E a sua câmera frontal aqui também Que eu já vou comentar das câmeras com vocês, tá? Vamos ligar o dispositivo Para vocês verem o tamanhozão dessa tela Para a gente comentar mais um pouco Olha só Security by Knox, tá? E obviamente é um aparelho Android Eu tenho que falar uma questão de Android aqui para vocês Esse dispositivo, pessoal A Samsung também garante, tá? Em um Galaxy M Exatamente Em um Galaxy M 4 anos de atualização de Android E 5 anos de atualização de segurança, tá? Então, isso foi passado pela Samsung Para falar para vocês São 4 anos de atualização de Android E 5 de segurança Tem muita atualização para esse dispositivo aqui Olha só o tamanho dessa tela A gente já vê aqui as bordas do dispositivo, né? Não são bordas muito, muito gigantes Tem uma borda, né? Mas enfim Comentem o que vocês acham E nós temos aqui o notezinho Obviamente, né? Bem parecido ali com o próprio A34 Eu vou inicializar o dispositivo aqui Vou falando para vocês, ok? E prontinho, pessoal O Galaxy M34 aqui configurado Vocês já conseguem ver aqui A tela do dispositivo Nós conseguimos ver aqui, né? A dimensão das bordas E também como essa tela é bonita, tá? É sim uma tela AMOLED da Samsung A Samsung não erra nesse AMOLED, tá? Além disso Esse display aqui Que é sim de 120 Hz Tem uma nova tecnologia Tem a tecnologia da Samsung Chamada Vision Booster, tá? Então o que facilita aí A visualização de baixo De qualquer luminosidade do dia Isso é bem legal Mas vamos lá, pessoal Um outro destaque do Galaxy M34 É obviamente a sua bateria A linha M é marcada aí Por bateria absurda Vamos tirar esse plastiquinho aqui Que meu Deus Não precisa ficar aqui, né? Esse aparelho aqui Tem sim 6.000 mAh de bateria Exatamente 6.000 mAh de bateria No Galaxy M34 Vocês estão vendo aqui Que ele pega um pouquinho De marca de dedo Mas tem um design bem bonito aqui Mas, João 6.000 mAh vai carregar lento, mano Eu não vou gostar Mentira 25W de carregamento também Como vocês viram na caixa Vem o carregador aqui De 15W Então se você quiser carregar 25 Você vai ter que comprar O carregador separadamente, beleza? Mais 25W aqui De carregamento no Galaxy M34 Como eu disse pra vocês anteriormente Essa é uma tela aqui De 6.5 polegadas Taxa de atualização De 120 Hz, né? Vocês podem até me perguntar João, a taxa de atualização Vou colocar aqui no modo claro Pra vocês verem A taxa de atualização dele é adaptável Não é? Vamos dar uma olhada aqui Visor Vamos vir aqui na suavidade do movimento Então a gente pode aqui Ver a taxa de atualização A gente pode deixar aqui Na taxa de atualização De 120 Hz fixo Ou então na taxa Que de 60 Hz Você pode escolher Eu deixaria no 120 Hz aqui Porque ele tem bateria O bastante Pra você conseguir gastar Esse aqui tranquilo E durar o dia inteiro Então tá aí pra vocês A taxa de atualização Bom pessoal Vamos falar de câmeras Exatamente O Galaxy M34 Traz aqui Câmeras sensacionais Em especificações, tá? Aqui na câmera principal Nós temos uma câmera principal De 50 megapixel Tá? Sim 50 megapixel Com estabilização ótica Então você pode gravar Tirar fotos Com essa câmera aqui Com aquela estabilização Que não vai tremer a câmera Além disso Nós temos outra câmera aqui Que é a câmera ultrawide Essa ultrawide aí Ela tem 8 megapixel E nós temos aqui Um sensor de 2 megapixel Que provavelmente É aquele sensor De auxílio de desfoque Então temos duas câmeras aqui E um sensor Quando a gente fala aqui Da câmera frontal Ele tem uma câmera De 13 megapixel Lembrando Que até mostrando aqui Pra vocês Abrindo aqui As câmeras do dispositivo Se a gente vem aqui Em vídeo A câmera traseira Ela tem sim A possibilidade De gravar em 4K30 Tá? A câmera traseira Do dispositivo Também grava Em Full HD 60 Se a gente volta Aqui pra Full HD 30 Aí a gente consegue Ir aqui na ultrawide Do dispositivo Que grava somente Até Full HD 30 Tá? E a gente tem O modo aqui Que também tem No Galaxy A54 Que é o modo De dar um zoom De 2x Né? Sem perder Muita qualidade Utilizando aqui O 50 megapixel Do dispositivo Então você pode Pegar um objeto Dar um zoom Nele aqui Que ele não vai Perder qualidade Durante a sua gravação Ou durante o seu vídeo Porque é o modo Que utiliza O 50 megapixel Aqui na câmera Nós temos Foto normal O modo retrato Também tá presente aqui Temos também O modo diversão Esse modo diversão Aqui É que você pode Utilizar diversos Filtros diferentes No seu próprio rosto Então vocês estão vendo Aqui que ele aplica Vários filtros Diferentões É bem legal Então você pode Ir variando aqui Também nos filtros É bem interessante mesmo É como se fosse O próprio Snapchat Dentro do seu Galaxy M34 O que que você achou? Comenta aí Bom, se você chegou Até essa parte do vídeo Aqui eu quero saber A tua opinião O que que você achou Do M34 até agora? Já vou falar do preço E das condições especiais Que esse aparelho Tá aqui no Brasil Tá? Ele tá sendo lançado No Brasil hoje Então a Samsung Trouxe algumas condições especiais Que eu vou falar Pra vocês já já O M34 Ele tem aqui Uma tecnologia De Dolby Atmos Pra você reproduzir As suas músicas Vídeos e etc Tá? Além disso Quando você tiver Uma chamada de vídeo Ou de voz Ele tem uma tecnologia Aqui de cancelamento De ruído Que se chama Foco na voz Ele realmente foca Na sua voz Pra diminuir Aqueles ruídos externos Durante ligação E chamadas de vídeo Ah João Mas qual que é o processador Do Galaxy M34 Bom A Samsung Colocou aqui O Exynos 1280 Tá pessoal É o processador Desse dispositivo Que é um processador De 5 nanômetros Então ele tem tudo Pra economizar Bastante bateria Não tem porque Ele ser um gastão A gente tem que testar Então se você quer ver Os testes de desempenho Teste de bateria Desse dispositivo Se inscreve aqui no canal Esse aqui é o meu Unboxing Primeiras impressões E trazendo os detalhes Do dispositivo Pra vocês Ah Eu acho que eu não comentei Mas o brilho Desse dispositivo Vai até mil nits Então são mil nits De brilho No Samsung Galaxy M34 Um brilho muito bom Pra categoria Ele já vem aqui Com a One UI 5.1 Da Samsung E Android 13 Vai atualizar Pro 14 Pro 15 Pro 16 Pro 17 Mas vamos lá Falar do preço De lançamento Do Galaxy M34 A Samsung Tá apresentando Esse aparelho Por R$2.699 No preço de lançamento Aquele preço cheio Que a gente sabe Como é que funciona Mas agora Numa ação especial Eles vão trazer O aparelho Por R$1.999 E quem comprar De hoje Até o dia 8 De outubro Vai levar também Um cartão De memória De 128 GB Da Samsung Pra você poder Expandir A memória Do seu Galaxy M34 Ou seja Vão ser 256 De armazenamento E eu vou até ler Isso aqui pra vocês Pra vocês entenderem Como é que vai funcionar Tá? Pra compras realizadas No site O aplicativo Da loja online Samsung Você receberá Um e-voucher Tá? Como desconto No final do pedido Pra adquirir O seu M34 5G Junto com Cartão de memória De 128 GB Já no marketplace De um varejista parceiro Você precisa realizar A compra por meio Do anúncio Da ação especial De lançamento Que inclui O envio Do cartão de memória Ou seja Vai ter algum Banner Em alguma varejista Que vai falar Ó, compre aqui E você leva O cartão de memória Junto Você não vai precisar Resgatar o cartão De memória Beleza? Mas enfim Esse aqui foi o meu Unboxing Primeiras impressões Do Samsung Galaxy M34 Novo lançamento Da Samsung Que vocês estão sabendo Com exclusividade Aqui no JGTEC O que você achou? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber A tua opinião Aproveita e deixa aí Nos comentários também Quais vídeos Vocês querem ver Do M34 Aqui no canal Se inscreve Deixa seu like E também Assista esse vídeo daqui Vai lá É isso aí meu povo O M34 Tá na área A gente vai testar Tudinho dele Um beijo Um cheiro E tchau Tchau Tchau